Olá amigos, sejam bem-vindos aqui no canal e no vídeo de hoje trago como baixar e instalar o time do Liverpool 2021, com todo elenco super atualizado no Drian Legs Osser. Peço que gostar do vídeo deixem aquele like pra fortalecer e se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações e compartilhem com amigos em geral. E lembrando que no final do vídeo faço um tutorial ensinando passo a passo de como baixar e instalar o time. Tamo juntos e adeus no comando sempre. Tchau. Fiquem com o gameplay e melhores momentos. Fiquem com o vídeo. Fiquem com o vídeo. We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Come on, Castro! We are heroes tonight Oferecimento, Mustela Portorius Outro! 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 We will fly above the sky We are heroes tonight I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul I'm walking alone in the streets of Empty Oh, buddy! Nice! The clock is ticking, but the snow's time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?